Bom, sextou e vocês sabem que sexta-feira é dia do quê? É dia de TVC Empresa. E se eu estou aqui nos estúdios sozinha, o meu amigo Israel Espíndola está em algum lugar, algum ponto de Três Lagoas, trazendo novidade pra mim e pra você que nos acompanha. Israel Espíndola, meu amigo, olha só! Não, é um pouco mais caro, né, gente? Olha que chique que esse meu amigo tá! Bom dia pra você, Israel Espíndola! Mari Verdam, bom dia a todos os nossos telespectadores do TVC Agora. Essa é a Rampage. Como diria já a música, dias de luta, dias de glória, enfim. Chegou o meu grande dia, Rampage, Mari Verdam. Isso mesmo, pega que o pai agora tá importante, tá chique. E eu vou passar o meu final de semana com esse lindíssimo carro, essa sensação. Nossa, Mari, eu queria que a TV pudesse lhe propor o cheiro da riqueza. Nossa, que cheiro maravilhoso! Fiquei 30 mil vezes mais bonito dentro desse carro. Sim ou não, dona Mari Verdam? Pois bem, dona Mari, eu estou aqui na Jeep Enzo. Como eu disse, eu estou aqui na Jeep Enzo pra trazer novidades pra vocês de Três Lagoas. A Jeep Enzo tem esses carros aqui, ó. A Rampage, linda. É fantástico. Mas, Mari, você sabe que minha família é grande. Você sabe que as minhas crianças não é uma, duas, são três, quatro. E eu preciso de um carro de família. Jeep Compass. Olha só que lindo que é esse carro. Como eu disse, estou aqui na Avenida Ranufo Marques Leal, na Jeep Enzo. Enzo Jeep com os melhores carros pra você. Pra falar pra gente, justamente, vamos ficar mais pra esse lado de cá. Isso, pra melhorar a iluminação. Dereck, muito bom dia. Que bom que você abriu as portas aqui pra gente conhecer essas máquinas. E, claro, com condições acessíveis. Estamos aqui na Rampage Leal, aqui em Três Lagoas. E eu trouxe aqui condições imperdíveis, né? É, Longitude. E eu trago uma condição especial pra você nesse veículo. Compass Longitude 2024-2025. Motor 1.3. Um carro luxuoso. Um carro extremamente confortável. E, igual o Israel falou, um carro pra você, que tem uma família grande, família pequena. É, avô, avó, tio, tia. Esse é o carro ideal. E eu trouxe ele pra você, que é o seguinte. Compass Longitude, a partir de 185, 990. E você que tem um veículo, que quer trocar o seu veículo. E eu trago pra você que eu consigo uma super valorização do seu usado. Pra você estar adquirindo esse Compass Longitude. E, além disso, Israel, eu trago uma novidade aqui. Você que pretende financiar também, nós temos taxas a partir de 0%. É isso mesmo, tá? Taxas a partir de 0%, Israel, em 36 vezes, com 60% de entrada. Os nossos modelos são com 5 anos de garantia de fábrica, Israel. Então, antigamente era 3 anos, então, nossos clientes pediam isso e foram atendidos. Então, nossos jips hoje tem 5 anos de garantia de fábrica. E não é só uma condição especial, Israel. São duas condições especiais. Nós temos aqui Renegade. Renegade, nós temos a partir... Antes de você falar o preço, Derek, pera aí, segura aí. Esse carro que tá na sua tela, meu amigo, esse aí é o queridão do brasileiro. Podem falar, podem fazer o que quiser dele, mas ele é o queridinho de todo brasileiro. Tô falando do Jeep Renegade. E é claro que o meu amigo Derek também preparou uma condição especial pra você, que é aqui de Três Lagoas, que tá nos acompanhando. Ah, você mora aí em Castilho, mora em Andradina, mas também tá nos assistindo. Pode vir aqui que também você vai fazer parte dessas condições fantásticas que é o Jeep Renegade. Não é mesmo, Derek? É isso mesmo. O Jeep Renegade, nós estamos trazendo aqui uma condição a partir de R$ 114,990. E eu consigo pra você que está nos assistindo, as mesmas condições do Compass. Então, super valorização de ser usado, taxa zero em 36 vezes, com 60% de entrada. E o nosso queridinho, bem como o Israel falou, com 5 anos de garantia, tá? Então, assim, é um veículo excelente. O nosso acabamento, o design do carro, as costuras, você pode reparar nos detalhes. São detalhes feitos e pensados em você, nosso cliente, nosso consumidor, nosso futuro cliente, tá? Então, é um carro assim, o acabamento dele é sensacional. E ele não deixa desejar, tá, pessoal? Ele não deixa. Então, você, pai e mãe, que você quer presentear seu filho, sua filha, é um carro ideal pra você, pra seu filho e sua filha começar, né? Com a sua vida aí de motorista, né? E você também, que pensa em um carro útil, um carro que tem um desempenho, um carro versátil pra cidade, pra estrada, é um carro alto, então serve tanto pra rodovia quanto pra estrada de chão. Esse é o carro, esse é o queridinho, é o desejado, é o nosso carro-chefe, nosso carro de entrada da marca, tá? Muito bem. Olha só, então eu vou fazer o convite pra você vir até a Enzo Jeep, conhecer a Rampage, tá aqui do lado, essa picape fantástica que também aí conquistou o mercado brasileiro, ela entra num segmento que ela briga com grandes nomes também da Fiat, mas enfim, a Rampage, ela vem ganhando esse mercado. Mas se você quer um carro mais família, venha conhecer o Jeep Compass também, esse Jeep tá lindíssimo, branco, perolizado, com um preto piano aqui por frente também, tecnológico, tudo ele luz de LED, bancos em couro, tem uma tela multifuncional também no interior dele, e é claro, você ainda tem a oportunidade de conhecer o Jeep Commander, esse é outro sete lugares, ele não tá exposto aqui num showroom, mas ele tá logo ali fora, inclusive pra você fazer o test drive do Jeep Commander. E é claro, o querido do brasileiro, esse é fantástico esse carro, ele chegou no mercado e mostrou realmente que é a vocação dele, que é o Renegade, é um carro pra cidade, versátil, ele é alto, ele encara aí uma pista off-road, né, uma estrada de chão, aqui em Três Lagos tem muita estrada de chão, de terra, e ele anda super bem. Ó, Dereck, amanhã é sabadão, amanhã tem um cafezinho caprichado aqui, pessoal. Café da manhã, amanhã, e eu te convido pra vir na loja, conhecer os nossos veículos, conhecer os nossos produtos, fazer um test drive, igual o Israel falou, Renegade, Compass, a Commander, a Rampage. Temos também, Israel, Compass e Commander com motor da Rampage, da RT, 272 cavalos, tá, então, o novo Compass e a nova Commander com motor de 272 cavalos são os veículos mais potentes no Brasil, tá, os SUVs mais potentes. Então, temos também pra você fazer o test drive e temos também a Rampage. Então, estaremos abertos aqui a loja até as 13 horas da manhã. Te convido pra tomar um café da manhã conosco, pra conhecer nossos produtos, nossos consultores estarão atendendo você da melhor maneira possível, pra você sair daqui, de Jeep Zero Kilômetro, Israel. Eita, coisa boa, hein? Mari Verdun, eu sei que você tá com aquele dinheiro guardado no bolso aí, dona Mari. Vem aqui, troca seu carro, pegue aí um Compass ou um Renegade. Um Renegade, eu acho que tem bem mais a cara da Mari, olha só. Tem a cara da Mari Verdun, esse Renegade. Mari, todo no banco de couro, tá? Você foi de ficar tranquila, ar-condicionado, tem uma tela digital, enfim, esse carro é pra você, dona Mari Verdun. Fantástico, o Jeep Renegade, só aqui na Enzo Jeep. Ah, antes de me despedir, o endereço certinho aqui. Avenida Ranufo Marques Leal, qual o número? 485. Muito bem, peguei ele de surpresa aqui, novo na cidade. Dereck, seja bem-vindo a 13 Lagos, conte sempre conosco do TVC Agora, do Grupo RCN. Ó, o WhatsApp da Enzo tá aqui na tela, tá com dúvida? Manda um WhatsApp, pessoal, os consultores estão aqui prontos pra te atender. E eu tenho certeza, certeza absoluta que bons negócios sairão aqui da Enzo Jeep. Opa, caiu meu ponto. Dereck, obrigado, meu irmão. Obrigado, Israel, até mais. Pessoal, até mais, espero vocês amanhã pra conhecer nossos produtos, fazer um test drive e sair daqui de Jeep zero quilômetro. Muito bem, dona Mari, deixa eu ajeitar aqui o meu ponto. Ó, encerro por aqui, já chego aí pra gente tocar o TVC Agora, do sextou, Mari Verdun. Obrigado.